Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, este Governo que tirou as políticas ambientais da agenda é o mesmo Governo que diz que está apostado nas políticas ambientais. E é o mesmo Governo que diz que para ele o ambiente e as políticas ambientais são prioritárias. Mas isso não é verdade e há vários exemplos neste Orçamento do Estado que provam que assim não é. O Fundo Ambiental é só mais um destes exemplos. Se a fusão dos fundos num só fundo até pode ser benéfica para uma visão integrada e potenciadora, manda à verdade que se diga que este Fundo Ambiental, além de curta indotação para tudo o que pretende abranger, tem ainda menos 7 milhões de euros do que o montante total dos fundos antes da fusão. São mais de 7 milhões de euros, Srs. e Srs. Deputados, retirados às políticas ambientais. Um corte de 7 milhões de euros que associados a outras opções danosas do Governo mostram bem e mais uma vez como este Governo não prioriza as matérias nesta área. Muito obrigado.